E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso décimo episódio da nossa série de Gold Rush Aqui na nossa série Febre do Ouro, no caso Gold Rush, Febre do Ouro E galera, eu tô trabalhando um dia aqui ó, escolhi essa câmera aqui, descobri essa câmera Dá pra ir mais? Não, ó, tinha uma bocadinha aí ó, descobri essa câmera aqui mano, que é muito melhor de estar trabalhando E claro, eu tô pegando um pouco mais das manhas do jogo, cara, essa concha aqui não veio muito completa Mas nosso balde galera, já tá quase cheio, e como era o combinado de eu voltar aí com vocês quando o balde estivesse quase cheio Eu estou aqui, velho, pra gente tá garimpando aí, obviamente galera, tá de noite aqui É até por isso que eu tô nessa câmera, porque na outra câmera tá muito escuro E aqui tá mais, é, clarinho, digamos assim, né A gente vai tá indo, porque eu tenho que tirar o gerador daqui, né galera, então por isso que eu tenho que fazer isso aí Cara, acho que essa daqui é a última, né velho E balde 100%, vai, vai, deu 100% aí Vou até tá jogando um pouco de recurso fora Tipo, vem aqui, vai, 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 corre, corre, corre Desliga a planta É, é, acho que ficou um pouquinho ainda Vamos pegar aqui o balde Vamos soltar E vamos desligar tudo, né Desliga aqui Desliga aqui, vamos desligar lá em cima Porque senão vai queimar a bomba ainda, né É, acho que não queima a bomba, mas vamos só desligar mesmo Beleza E vamos dormir, né velho, pra sair dessa chuva aí Aí ó, amanhecer Tá chovendo ainda, mas não dá nada, velho, não dá nada Vamos buscar o nosso gerador, galera Eu nem reparei se o meu dinheiro caiu Por questão do empréstimo Olha aí o tânico, a gente já escavou Ah, moleque, que bom Mas tá aí, o balde tá 100%, vamos ver se Se essa limpeza aqui foi boa Ó, já dá pra pegar já, maravilha, vamos lá É, eu poderia, é, eu poderia tacar a planta de lavagem ali, né Ah não, eu preciso da mangueirinha pequenininha É É bem mais fácil, galera É bem mais fácil Eu sempre vou tá fazendo isso Então é bem mais fácil eu fazer isso aqui Vamos deixar aqui novamente Vamos ligar Não, vamos deixar do ladinho, igual tava, bonitinho Aí ó Vamos só tirar uma print aqui, ó Calma aí Aqui, ó Ah, pena que tem esses negócios F2? Não é esse jogo que tem uma tecla que tira ou... Acho que não é, é outro jogo, cara É My Summer Car, cara, que tira Eu falo, não é esse jogo que tira as opções da tela, não É My Summer Car, cara Vamos lá aqui, vamos ligar novamente Beleza, só isso Bom A viagem ia ser a mesma coisa, né Mas como sempre eu vou tá aí limpando o ouro Então vamos fazer isso aqui mesmo Eu ia falar viagem é a mesma Vou ter que levar o cabo de energia lá também Então vamos tirar aqui Poderia carregar as duas coisas, né, mano Pô, o que que custa tá com... Tá com a extensão debaixo do sovaco aqui Né? Não custa nada, mano Tá, vamos deixar num lugar plano aqui, ó Aí, ó Perfeito Agora a gente precisa de energia e água Mangueira de água eu já tenho ali da planta de lavagem Não vou nem precisar de outra mangueira Só da extensão mesmo Não vou usar outra porque tá espalhada, né Até recolher vai demorar muito Já vamos pegar essa daqui mesmo E, véi Espero que dê bastante ouro isso daqui, velho Porque, né, o balde cheio aí Essa planta de lavagem aqui Razoavelmente é boa, né Tecnicamente, não sei Ah, qual é que é, velho? Não tá plano o suficiente? Nossa, olha a zoeira que eu fiz com essa coisa aqui, velho Deixa eu soltar aqui, pegar esse balde Aí, ó Tem que tá plano, galera Pode ser em qualquer lugar instalar Mas tem que tá plano Essa é uma exigência Nossa, que palavra difícil aí, mano É da... do coisa aqui Tem que ligar lá novamente a bomba d'água Bem que poderia ligar uma só, né Aí meio que uma suga da outra Quer dizer, o processo é esse, né Uma suga da outra Mas tinha que dar com uma desligada Era menos... Menos gasto, vai Aí liga essa daqui Essa daqui tá com pouco combustível, hein Vamos lá Tá enchendo de água, não Aí, enche de água Vamos pegar o balde E vamos dar uma olhada lá no nosso ouro Vamos lá Soltou Já deu bem mais do que na mão Olha, na mão a gente conseguiu o que? 170, galera Ah, mano Fechou Como é que é? Tá, já... já terminou, já Já terminou o processo Beleza Vamos desligar Ok Aqui eu não vou nem desligar, velho Dá pra transferir com ela ligada? Dá pra transferir ligada Perfeito Vou só desligar aqui a planta de lavagem É, esse negócio aqui, né Liga novamente Não ligou É... liga a planta de lavagem Tá tudo ok Água Ó, vamos ver aqui Água, eletricidade... Nossa, velho Esqueci do balde Aí, ó Deixa o balde aí E vamos continuar escavando agora Durante o dia, né, velho Deixa eu mudar de câmera Ó Vamos... vamos nessa... Não, essa aqui, ó Vamos nessa aqui um pouquinho Vamos ligar a máquina, né Senão a gente não trabalha É... shift Aqui Ó, vamos nessa câmera um pouco aqui Por que que tem... eu gosto dessa câmera, galera Gostei dessa câmera Porque você tem que esquecer mexer no mouse Enquanto você faz isso daqui Aí, ergue Cara, essa daqui vai ser mais estranha Não, acho que essa daqui vai ser mais ruim Não sei, vamos ver Ó, joguei certo Vamos vendo, vamos vendo Cara Mil vezes melhor do que na mão, hein, galera Eu só vou fazer tudo isso aqui na mão, cara Ia ser muito demorado É, eu tenho que jogar devagar Agora eu percebi ali que eu joguei É... bastante coisinha fora, velho Bastante terra fora Não coisinha, terra Geralmente é 60 e poucos por cento Vamos jogar na mais cautela ali, ó 12, 28, 50 Beleza Cara, olha Tá ali, ó Pressão do óleo Tá baixa, velho Não tinha que aumentar a pressão do óleo Conforme vai movimentando as coisas aqui, galera Não sei Não manjo disso Mas na teoria teria que ser, né E galera, nesse vídeo aqui, mano Eu vou fazer duas limpezas, velho Vamos pegar aí A galera falou que é quilo do ouro Mano, não é quilo não, galera Esse OZ aí, eu acho que já é uma... É uma medição já própria pra ouro, mano Porque já pensou? Dois quilos de ouro Eu tô rico, velho Dois quilos de ouro é muito ouro, galera Essa concha aqui não veio muito boa, não Vamos pegar aqui bem da beiradinha, ó Ah, e galera, claro Já vão comentando, hein Quais outros maquinários vocês querem que eu esteja fazendo aqui, velho Esteja comprando, né Por quê, galera? Eu conto com a dica de vocês aí, velho Será que essa parte ali mais... É com uma cor diferente? Ó, saindo o sol aí Será que aquela parte ali com uma cor diferente vai ser... Vai ter uma pepita de ouro, galera? Porque, né Eu encontrei uma... Né Tá batendo de mão É impossível que com essa máquina aqui eu não vou conseguir, né Só que, galera Eu tava vendo lá que tem uma opção Que você... Agora com a atualização do jogo É que você pode recusar aquela pepita de ouro, galera Se você não querer ela Ah, eu quero trabalhar mais Não quero evoluir assim Você tem como recusar aquela pepita de ouro, tá E teve um monte de gente que falou Ah, mano Esse negócio aí é pelãozinho dessa pepita de ouro Então, quem quiser... É... Não aceitar Tem como também, galera Nossa, representa que... Parou de chover O jogo ficou mais pesado? Como assim, cara? Pegar um pouquinho mais de longe agora Cara, o problema maior que eu tô achando até agora, galera É do E tá próximo do R Mano, não é uma vez só que eu... Que eu saí da máquina sem querer, velho É chatinho isso daí Ó... Vou apertar R Saí da máquina Tinha... Galera, uma... Ó, tem um palpite aí Se tiver algum desenvolvedor do jogo aí Assistindo É... Um palpite para novas atualizações Enquanto tiver... É... No comando da... Da máquina No caso, isso aqui, ó O comando dessa máquina Não seja permitido Sair da máquina Aí, galera Tive que dar um cortinho Mas vamos lá Continuar nosso trampo Aí, ó Cara, agora eu entendi A função dos outros tratores No caso Aqui nós estamos com a planta de lavagem imóvel Chegando mensagem no meu celular Que beleza Mas o ideal aqui É quando a gente tiver A nossa planta de lavagem gigantona, né Aí a gente pegar E empurrar toda essa terra Aqui próximo É... Isso aí mesmo Beleza Cara, acho que eu vou jogar Só mais umas duas Pasadas só E já tá bom, mano Deixa eu mudar de câmera um pouco Ó, trabalhar nessa daqui Essa daqui eu tava curtindo Ó, essa daqui a gente consegue Ver bem certinho A... A esteira Tá em 85% o balde Essa é a última, cara Cara, olha a mangueira, velho Conforme você aumenta A mangueira também tem física, velho Tá muito louco isso aqui, velho Ó, repare na mangueira, galera Retraindo, ó Hã? Curtindo? Cara, esse jogo tá muito massa Vamos lá T Essa é a última concha, galera Última concha do dia Vamos ver É É a última concha mesmo Deixa eu até descer Deixar ligada mesmo Ficar olhando ali Se der 100% Ah, se perder Vai perder pouca coisa É, se perder Vai perder pouca coisa Vamos desligar a máquina aqui Beleza E vamos ver Quanto que deu mais Essa lavagem aí, né, cara Já tá ligado aqui Só preciso mudar Espero que não dê treta Não, não dá treta Ela falou que ia dar treta Se eu tirasse a mangueira Com as máquinas ligadas, galera Então Vamos ligar Beleza E vamos Colocar aqui E vamos ver Nossa olhinha subindo Olha lá, mano Que maravilha, né, velho Olha isso Cara, dois É, dois mil É, foi quarenta mil os, né, galera Aquela nossa pepita de ouro lá, ó Dois mil e setecentos Vai dar três É, três mil os, né Já terminou aqui Vamos só parar isso aqui, ó Beleza Aí essa aqui Vem pra cá Nossa, tá ficando uma Uma zona isso aqui, né, velho Depois, galera Vou pegar uma outra mangueira E deixar uma pra cada coisa, velho Aí, ó É, como tem duas saídas no gerador mesmo Fica uma pra cada coisa Aí, ó Perfeito Fica bonitinho Então é isso aí, galera Mano Beleza Desliga isso aqui Que eu não vou mais trabalhar hoje Desliga Vamos lá na outra Galera Show de bola mesmo É, em breve eu vou tá comprando Cara, não sei não, mano Acho que eu já vou começar A montar essa planta e lavagem Loucona aqui, velho Se bem que a gente precisa de maquinária, né Aqui, como que ficou? Ah, se bem que a planta de lavagem Tá no limite aqui já, né, galera A mangueira chegou aqui no limite Porque senão eu ia levar ela no meio Ia começar a garimpar ela no meio Mas não Então é isso aí, galera Comentem dicas, hein Do que eu devo tá fazendo aqui É, pra tá, né Dando continuidade aqui A sério O que vocês querem que eu esteja fazendo Porque já demos aí Vai Igual a galera tá comentando Que é 3 quilos Tamo aí quase 3 quilos Então é isso aí, galera Eu vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima See ya, man See ya, man